Recado do telespectador DDD3399111443. Enche lá o telão. Boa tarde. Tá boa lá, Nico. Boa, Nico. Eu suponho que seja tarde, não é? Boa noite? Não é não, rapaz. É mesmo. O bebê não pediu eu falar assim na abertura. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde. Tipo, é o bebê, ó. É. Boa. Boa, Nico. Boa, Nico. Ah, tipo assim, boa, garota. Entendi. Sou de Almenara, bairro Monte das Oliveiras. Gostaria de mandar um abraço pra toda a minha família de Itaubim, São Paulo, para os de Almenara. Ela tem parente num tanto de lugar lá, olha. É de Almenara lá. Família dela de Itaubim, São Paulo, Almenara e Belo Horizonte. É, tem parente pra todo lado. E pros meus filhos, o Patrick e o João Miguel. Um abraço a todos que estão assistindo a esse programa maravilhoso. Lindessi. Ô, Lindessi, vou mandar um beijo pra todo mundo que tá em Itaubim, Almenara, São Paulo e Belo Horizonte. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você vai mandar mensagem de novo respondendo aí. Você não tem parente no estrangeiro, não? Porque é nós aqui da nossa região, na Alemanara. Quem fala? Manda um abraço pros meus parentes, São Paulo, Belo Horizonte e Estados Unidos. Um abraço a todos que estão assistindo a esse programa maravilhoso. Viu? É o Balan Geral. Lindessi, beijo pra você. Boa tarde. Você tava sumindo, Eunice. Oxi. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Sou Eunice Castro, de Teoflotone Centro. Gostaria de te parabenizar pelo programa, que sempre tem uma audiência mil. Parabéns para a sua equipe também, que está sempre interagindo com os telespectadores. Viu como é que o público respeita a equipe? O povo me pergunta na rua se existe Felipe Bebiano ou se eu criei isso na minha cabeça. Eles não acreditam até hoje que existe Lamonier, não? Eles acham que eu criei. Hã? Não tá. Você não tá mesmo, não. Só um. Você, seu nota mil. Obrigado, Nico. Manda um balanço, Eunice. Aí eles perguntam assim. Existe Albuquerque Júnior? Existe. É o diretor aqui. É, sério. É, Leoporto. O cara falou que não existe Leoporto. É porque é Leonardo Porto. Eu chamei de Leoporto. Por exemplo, o Valber. Existe. Existe todo mundo aqui. Gabigol, País. Viu? É a equipe. Olha ela lá na mania. Doze anos. É, não. A gente quando vê a foto já olha logo pra coxinha. É um problema nosso. Mas o senhor vai nos libertar disso. Vamos olhar direitinho. Olha lá. A moça. Aqui ela fazendo assim. É a Gabriela o nome dela aqui, ó. O nome dela tem Y, 2L. Olha que bolo lindo. Olha que festa linda. Que moça bonita. Não sei o que, não sei o que. A coxinha. Aí sim. Nico. Esta é a minha neta primogênita. A minha paixão. A Gabriela. É a primeira neta, Lamonier. Primeiro neto, ninguém esquece. Tá lá. O Dom Henrique. O 01. Monstrão. Manda um parabéns pra ela, que fez 12 aninhos. Nico. Oi. Você é a paixão das crianças e dos idosos. Você anota mil. Ué, só criança e idosos que gostam de mim, Lamonier? Você não gosta de mim? E você é o quê? Você é criança? Não. Você é jovem. Jovem não gosta de mim? Ah, Nico. Você é a paixão das crianças e dos idosos. Então pra que eu fico fazendo comunicação pra quem não é idoso nem criança? Adolescente, jovem, adulto, não gostam de mim. Ah, e amanhã vai fazer dois dias, vocês não gostam de mim? Eu gosto é de criança e de idoso. Não gosto de mais ninguém. Aí. Ela acertou. Isso mesmo. Gabriela, parabéns pra você. Próxima. É ele aí. É jovem. É idoso. Ele é criança. Não é ele não, é, Gabigol? E ele é idoso. Diz que gosta de mim, só idoso e criança. Boa tarde, Nico. Estou passando por aqui pra desejar a você e a todos força, fé, foco, saúde e paz. Tudo com F. Tudo. É, ele não gosta. Diz o bebê. Ele gosta do balanço? Não é de mim, não? Como é que ele gosta do balanço geral ou não gosta do apresentador? Ah. Eu sou o balanço, o balanço é eu, a mesma coisa. Todos. Ó, ele tudo com F lá, Manió. Deseja a todos. Força, foco, fé. Ah, não. Aí já vem outra palavra. Aí já vem outra sequência. Saúde e paz. Com F, só esse pedaço aí. Força, foco e fé. Todo mundo escreve isso na rede social. O resto a gente corre atrás. Sou o Francisco Noé do Telflatone. Obrigado. Ei, Francisco Noé. Você quer arrumar um inimigo e você falar que o meu irmão Éder é feliz que vai correr atrás. O homem fica doido. Ele fala que a gente tem que correr na frente, rapaz. Vai fazer isso aí. É, todos. E tudo dele é seu primeiro lugar. É. Próxima, é o Francisco Noé do Telflatone. Boa tarde, Nico. Sempre assisto o seu programa. Sou seu fã. Sou o João Carlos de Caratinga. Ou é idoso ou é criança. Não tem foto lá, não tem como saber. Diz que gosta de mim, é só idoso e criança. A equipe inventou isso agora aí. Eu sofro demais aqui. Oi, Nico. Oi. Manda um alô para o bairro Vale do Sol 2. Você anota mil. Vou mandar um alô para as crianças e para os idosos do Vale do Sol 2. Que gosta de mim, é só criança e idoso. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para os meus pais que são idosos. Pedro e Nilva. E para as minhas irmãs que são crianças. Elayne e Cláudia. Que moram no Nova Vila Bretas. Elas não perdem um balanço seu. Eliane e Cristina. Eliane. A Eliane é idosa. Então. Ela não falou que gosta de mim, não. Isso é verdade. É mesmo. Manda um abraço para os meus pais. Para as minhas irmãs que moram no Vila Bretas. Não falou nada de gostar. Está em casa. Próxima. É a última. Só idoso e criança que gosta de você. Ele falou isso direito. Você é idoso bebiano? Criança? E logo não gosta de mim. Isso se chama silogismo na filosofia, tá? É, é, é.